Tempo instável, inclusive com chance pra granizo, vento forte, temporal, em parte da metade sul de Mato Grosso do Sul, com a aproximação de uma frente fria. Temos muitas nuvens carregadas no Brasil Central e elas vão resultar aí nas próximas 24 horas, pancadas de chuva pelos três estados. Atenção pra essa área mais escura aqui do centro e leste de Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso, sul de Goiás, porque por aqui a chuva pode acontecer a qualquer momento do dia. E o acumulado é bem elevado, principalmente em Mato Grosso do Sul, até o dia 20 de abril. Em alguns pontos, esse volume pode ultrapassar os 100 milímetros em cinco dias.